Bom dia Luiz, bom dia TV Rio Garças. Então Luiz, realmente o Enem está aproximando, a gente observa a ansiedade dos alunos, a expectativa, já é domingo próximo, agora é dia 21 a primeira etapa, e nós temos no outro domingo, dia 28, a segunda etapa do Enem. Eu penso que dentro da preparação que ele já vem realizando, não só agora, em meados aqui da prova, ele tem que ter foco, tem que ter foco na realização da prova, foco nos conteúdos, aproveitar bastante, sugar bastante os professores em sala de aula, porque nossos livros didáticos, eles já trazem conteúdos relativos ao Enem. Então durante todo o ano, no decorrer do ano, eles vêm estudando conteúdos, habilidades que são trabalhadas, e com certeza cairão na prova do Enem. É uma etapa, é um pulo aí a prova do Enem para a vida acadêmica de faculdade, né professor? Com certeza, eles têm que ter em mente, a gente tem essa noção de que a prova do Enem hoje já é o acesso à faculdade, né? Na verdade o Enem, ele serve tanto para a conclusão do ensino médio, quanto também para o acesso ao nível superior. Aí depende da escolha do aluno, né? A gente sabe que essa prova, como a gente sempre vem destacando aqui ao decorrer da programação da TV Rio Garças, é uma prova que requer atenção e como o senhor também já deixou bem claro, os professores também têm um papel fundamental nessa etapa com os alunos. Sim, nós professores, né, eu também me coloco na condição de professor, mesmo não estando em sala de aula, nós professores, nós temos a missão de realizar essa preparação, né, para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, não só no momento da aplicação do Enem em si, mas no decorrer de todo o ano, como eu coloquei anteriormente. Então a gente tem essa tarefa, né, de estar trabalhando o aluno, preparando, até porque o Enem, a gente sabe que é um indexador do IDEB, né, Então o Enem constitui também como um índice avaliativo do IDEB. Então o objetivo da escola é esse, porque a escola sai ganhando, o aluno sai ganhando, o município sai ganhando e assim por diante. Agora aqui no Itrio Correia, professor, quantos alunos tem que se inscreveram aqui para realizar esse exame? Olha, Luiz, eu não sei, assim, precisar a quantidade, mas eu tenho escrito aqui comigo, inclusive vão usar o transporte aqui do município, disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação, 22 alunos, mas eu tenho certeza que passa dos 35 alunos que irão realizar no município de Rondonópolis essa prova. E sem contar, é muito importante essa parceria, como o senhor deixou claro aí, com a Prefeitura Municipal. Os resultados desse exame podem trazer benefícios também aqui para o nosso município. Com certeza, eu até quero agradecer a nossa secretária, a professora Vânia, que ela sempre tem disponibilizado o transporte aqui, tem amparado a escola, porque hoje a escola não teria condições de estar trabalhando nessa logística, para o transporte translado desse aluno no município de Rondonópolis, e a Prefeitura tem nos acolhido. Então, nesse sentido, sim, o aproveitamento do aluno, de forma produtiva, vamos colocar assim, se ele conseguir o sucesso ali na prova, sai beneficiado da escola, o aluno e o município. Muito bem, agora para a gente fechar, eu deixo o espaço aberto para que o senhor deixe uma mensagem, dicas para os alunos aqui do nosso município, que estarão realizando essa prova no próximo domingo. Em especial, os alunos que irão para Rondonópolis. A gente sabe que Rondonópolis é uma cidade bem atrativa, mas uma vez que eles estarão no município de Rondonópolis, com a finalidade da realização da prova, que eles tenham foco, realmente, de estar fazendo essa prova com tranquilidade, com muita paciência também. Eu sei que muitos alunos estão ansiosos, muitos alunos estão com bastante expectativa e muitos apreensivos também, porque a gente sabe que tem um aluno preparado e tem um aluno que não se preparou. Mas eu acredito que se ele realmente focar lá no momento da prova, ele vai ter um resultado positivo. As minhas expectativas, eu creio que não só a minha, mas de todo mundo, é ter uma nota boa, claro, porque o Enem, a gente depende disso para entrar na faculdade, para a gente começar a nossa vida. Então, vai ser com muito preparo, a gente está criando uma expectativa enorme, até porque pesquisas relatam que esse Enem foi um número tão baixo de inscrições, então, todo mundo, eu creio, tem mais chances de entrar numa faculdade. Então, todo mundo está confiante, eu creio que todo mundo, com certeza, estudou e vai continuar estudando até no momento da prova. Então, esse preparo começa há muito tempo antes. Com certeza, né? Porque não adianta a gente estudar ali no meio, agora não adianta correr atrás, tem que ter todo um preparo desde o começo do ano, assim como o ano passado, como a gente perdeu o segundo ano. Agora, é só desejar boa prova e fazer aí tudo dentro do que está sendo pedido. Exatamente! É lá, entregar nas mãos de Deus, que vai dar tudo certo, mas continuar sempre com a cabeça no lugar e treinar muito, controlar a nossa ansiedade, toda a preparação para o Enem. Boa prova para você! Obrigado! Obrigado!